A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a penúltima rodada da primeira fase, que será disputada neste final de semana, promete aí grandes definições. Podemos conhecer mais times classificados para a segunda fase, como também conhecer quem vai fazer companhia para o alto e para o Pouso Alegre na Série D do ano que vem. Ou seja, podemos conhecer aí os dois últimos rebaixados para a 4ª Divisão Nacional de 2024. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo e o que cada partida estará decidindo neste final de semana. Simbora então, vou colocar aqui na tela a tabela da Série D e a gente vai acompanhando aí o jogo a jogo para ver aí o que cada partida está valendo. Colocando aqui na tela, agora sim, está aqui. A rodada vai ser aberta neste sábado com um jogo às 16 horas do Elo Nordestino, lá no estádio Almeidão, entre o Botafogo e a equipe do Confiança. E o que está em jogo nesta partida? Para o Botafogo, a sua classificação para a segunda fase. O Botafogo aí está praticamente classificado, mas eu fiz uma simulação ao longo da semana e coloquei ali a pior situação para o Botafogo nas duas últimas rodadas. E a pior das hipóteses, o time fica na nona colocação, ou seja, ainda não está 100% classificado. Mas para isso acontecer, basta ele empatar. O Botafogo precisa de um empate para garantir sua classificação para a próxima fase, evidentemente, sem depender de nenhum outro resultado. Porque mesmo que ele tropece, outros resultados no final de semana podem aí garantir a sua vaga na segunda fase. Mas se o Botafogo vencer, ele assume a liderança, ele está apenas um ponto atrás do Brusque, aliás, essa briga pela liderança está muito agitada. Ele está na quarta colocação com 29 pontos, apenas um pontinho atrás do Brusque, o Brusque que é o líder. Se ele empatar, ele vai a 30 pontos, aí o máximo que ele consegue no momento é tomar a terceira colocação do Amazonas, já que ele teria menos vitórias que o Brusque e que o operário, apesar de ter os mesmos 30 pontos. Agora, a situação para o Confiança já é um pouco mais complicada. O Confiança praticamente aí vai jogar uma final. Por quê? Porque se o Confiança perder, ele está fora. Apesar dele poder chegar aos mesmos 25 pontos que o São Bernardo e o Náutico já possuem, vai acontecer um confronto direto entre essas equipes. Portanto, então, só a vitória interessa ao Confiança. Se o Confiança vencer, ele vai a 25 pontos e aí chega na última rodada com chances de classificação. Se perder, está eliminado e se empatar, também a situação não muda muito. Então, para o Confiança, o jogo deste sábado é uma decisão. A decisão pelo acesso já começa neste sábado. Falando em decisão pelo acesso, também às 16h, lá no estádio Augusto Bauer, o Náutico, que vem aí de uma derrota para o Paissando por 4x2, vai tentar a sua sorte, vai jogar a sua vida diante do Brusque, do líder Brusque, o Timbu. É o nono colocado, tem os mesmos 25 pontos que o São Bernardo e aqui o São José, porém fica atrás nos saldos de gols, né? Aquele golzinho a mais que o Náutico tomou contra o Paissando já no finalzinho da partida, tirou o Náutico aí do G8, né? Ele é o nono colocado com 25 pontos. Tem os mesmos 25 pontos que o São Bernardo e será, inclusive, o seu adversário na última rodada. Então, o Náutico aí pode decidir em casa, né? A sua vaga no confronto direto. Mas o Timbu é o nono colocado com 25 pontos. Se vencer, ele vai a 28, pode ali tomar a quinta colocação do Volta Redonda. E se isso acontecer, o time fica aí numa situação bem interessante para a última rodada, quando recebe o seu Bernardo. Já o Brusque, o Brusque pode até mesmo aí garantir a sua classificação como o primeiro colocado. Para isso, precisa vencer, né? Para chegar a 33 pontos e 10 vitórias e torcer para que o Botafogo, que o Operário e o Amazonas e também o Botafogo aí sejam derrotados, né? Então, o Brusque, com chances de, já nesta rodada, garantir a primeira colocação na classificação geral, né? O que lhe daria aí a vantagem de fazer, pelo menos, o último jogo dos quadrangulares em casa, né? Essa seria a vantagem para quem terminar em primeiro lugar. Bom, passando aqui para o jogo seguinte, às 19 horas, o São José vai encarar o Amazonas. Duelo aí entre equipes que estão no G8. A diferença é que o Amazonas já está classificado, né? O Amazonas é o terceiro colocado com 29 pontos e tem a chance aí de assumir a liderança, caso o Brusque tropece. Esse jogo vai ser às 19 horas lá no Francisco Noveleto, lugar, né? Campo onde o São José é muito forte. E qual que é a situação do São José? O São José tem 25 pontos, é o sétimo colocado. E se vencer, dependendo do que acontecer com o Náutico, São Bernardo, CSA, ele pode até mesmo sair de campo aí, sair dessa rodada já classificado, né? Ele vai ter que esperar os resultados do domingo, né? Mas uma vitória em casa contra o Amazonas poderá deixar o São José, com a sua classificação para a segunda fase, muito bem encaminhada. Também às 19 horas de sábado, o Autos vai se despedir do seu torcedor na Série C, jogando contra o Operário. Inclusive até, tem até promoção de ingressos, vão até sortear uma moto, né? Talvez o Autos tenha feito aí tardiamente essa campanha, mas enfim, o Autos vai receber a equipe do Operário. Jogo aí em que a situação das duas equipes está definida. O Autos já está rebaixado, né? O Autos é o penúltimo colocado com 13 pontos. Não tem mais chance de escapar do rebaixamento por conta do confronto direto entre Floresta e Manaus. A equipe do Operário, a equipe do Operário agora, que já está classificada, né? Se classificou na última segunda-feira, vai tentar tomar a liderança do Brusque, né? Então, para o Operário está valendo a liderança do campeonato. Agora vamos para os jogos de domingo. Domingo às 16 horas, tem um duelo aí decisivo para as duas equipes, CSA e Remo. Esse jogo vai ser lá no estádio Rei Pelé. O CSA é o décimo colocado com 23 pontos. Se vencer, a equipe pode até mesmo terminar a rodada dentro da zona de classificação. Se perder, aí vai ter que secar muita gente para conseguir chegar na última rodada com chances de avançar pelos quadrangulares. Então, para o CSA, só a vitória em casa, né? Vai ser o último jogo do CSA em casa na primeira fase. Interessa. Ao Remo. O Remo, que não tem mais chances de classificação. O Remo é o décimo tinto colocado com 21 pontos. No momento, está quatro pontos ali atrás de Náutico e São Bernardo, que vão se enfrentar, né? Então, esse é o problema do Remo. O Remo, com uma vitória, elimina aí qualquer risco de rebaixamento. O Remo tem 21 pontos. Tem três a mais que o Manaus, que está na zona de rebaixamento. E dois a mais que o Floresta, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Como o Floresta e Manaus vão se enfrentar, apenas um deles vai conseguir no máximo três pontos. Então, uma vitória fora de casa tira do Remo qualquer risco de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Remo, que começou o Campeonato muito mal, né? Passou metade do Campeonato na Lanterna. Se recuperou, mas se recuperou talvez tardiamente na questão de brigar pela classificação. Então, agora o Remo pode, pelo menos nessa rodada, se livrar da queda para a Série D. Eu falei desse confronto direto, né? Talvez aí seja o jogo mais tenso dessa penúltima rodada, que vai ser entre Manaus e Floresta. Jogo que, inclusive, pode definir mais um rebaixado. E qual que é a situação? Esse jogo vai ser às 16 horas de domingo na Arena da Amazônia. E qual que é a situação? O Manaus, ele é o 17º colocado com 18 pontos. Se ele perder, ele já não alcança mais a equipe do Floresta, né? O Floresta abriria 4 pontos, faltando uma rodada. E aí o Manaus, no máximo, bateria na última rodada 21 pontos. Porém, se Aparecidense, Figueirense e Remo pontuarem nessa rodada, acabou para o Manaus, né? Daí o Manaus está rebaixado. Então, uma derrota em casa para o Floresta. Praticamente aí, rebaixa o Manaus para a Série D do Campeonato Brasileiro. O empate ainda deixa tudo em aberto para a última rodada. Enquanto com uma vitória, deixa o time dependendo apenas de si para escapar da degola na última rodada. Olha o Floresta. Basta vencer para conseguir escapar da degola, né? Mas vai também depender ali do que acontecer com a América de Natal. Então, só a vitória não serve ainda para o Floresta nessa rodada. Ele tem que vencer e também secar a equipe do América. Mas o Floresta aí com uma vitória, ou pelo menos um empate, né? Um empate não, porque ele pode ser ultrapassado pelo América. Mas uma vitória deixa o Floresta na dependência apenas de si na última rodada para escapar do rebaixamento. Mas se o América tropeçar, aí ele escapa de vez. Agora, se o Floresta perder, na pior das hipóteses, ele cai para a 18ª colocação. E aí, fica numa situação muito difícil para a última rodada. Então, o jogo aí que promete ser tenso lá na Arena da Amazônia, Manaus e Floresta, 16 horas de domingo. No domingo, às 19 horas, vamos ter Paissandu e Pouso Alegre. Qual que é a situação do Papão? O Papão aí que vem embalado aí por uma sequência de bons resultados. É o sexto colocado com 26 pontos. Se vencer, pode aí garantir já, nesta rodada, a sua classificação. Vai depender do que acontecer com o São José, com o Náutico e também com a equipe do CSA. Já a equipe do Pouso Alegre, o Pouso Alegre está aí já em ritmo de despedida. O time está rebaixado já para a Série D. É o último colocado com 12 pontos. E vai tentar aí se despedir da Série D, da Série C, de forma bastante honrosa. No domingo, também, às 19 horas, lá no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda vai encarar o Figueirense. O Figueirense está em uma situação difícil, praticamente não tem mais chance de classificação. E para piorar, perdeu o goleiro Wilson. O goleiro Wilson sofreu uma contusão no ombro e está fora da temporada. A situação do Figueirense na tabela é 14ª colocação com 21 pontos. Ele está 4 pontos atrás do São Bernardo, que é o 8º colocado. Mas tem muita gente na frente dele, né? Então, não basta só o São Bernardo e o Náutico tropeçarem, né? Ele vai ter que torcer aí contra outros resultados. Com relação à briga contra o rebaixamento, é a mesma situação do Remo. Uma vitória já tira qualquer risco aí da equipe de cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Volta Redonda? O Volta Redonda é o 5º colocado, tem 27 pontos. Uma vitória lhe garante já na segunda fase. Ele bateria 30 pontos e aí ficaria tranquilo, né? Porque ele tem, no momento, tem 2 pontos de vantagem sobre o 8º, o 9º colocado. Porém, por causa desse confronto direto entre São Bernardo e Náutico. Então, uma vitória aí, classifica o Volta Redonda com uma rodada de antecedência. Aí, na segunda-feira, vamos ter dois jogos, né? Vamos ter São Bernardo e Piranga. Jogo que acontece às 20 horas no estádio, 1º de maio. Briga direta pela classificação. O São Bernardo é o 8º colocado com 25 pontos. Se vencer e, de repente, o Náutico tropeçar, ele chega na última rodada podendo até empatar para conseguir a classificação. Enquanto que a equipe do Ipiranga, o Ipiranga que tropeçou na rodada passada, né? Acabou perdendo ali para o Floresta por 2x0. Tem 22 pontos e depende aí de uma complexa combinação de resultados, né? Primeiro ele tem que vencer para chegar na última rodada com chance. Se ele perder, aí a classificação foi para o espaço e o Ipiranga segue na Série C no ano que vem. E fechando a rodada, o América de Natal vai jogar aí por sua sobrevivência contra a Aparecidense. Esse jogo também será às 20 horas. E a Aparecidense também aí brigando pela sua permanência. A Aparecidense ainda não está totalmente livre. O América, ele é o 18º colocado com 18 pontos. E qual que é a situação do América? Ele vai ficar de olho no jogo Manaus e Floresta. Porque se houver ali um empate, o América com uma vitória sai da zona de rebaixamento. Se o Manaus vencer, o América vai para a 17ª colocação com uma vitória. Porque ele ficaria com os mesmos 21 pontos no Manaus, mas com uma vitória a menos. Então, para o América nessa rodada sair da zona de rebaixamento, necessariamente tem que haver um empate entre Floresta e Manaus. Se perder, se o América perder, aí a situação fica muito complicada. Porque além da Aparecidense escapar, já da degola, o América já pode aí ser rebaixado já na Arena das Lunas. Dependendo do que acontecer do jogo do Floresta, também do Remo e do Figueirense. Então, o América joga aí por sua sobrevivência nessa rodada. Se der tudo certo, ele termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Se der tudo errado, ele termina a rodada já com as malas prontas para arrumar de volta para a Série D, de onde ele veio da temporada passada. Então, essa é a situação, um resumão do que vai ser essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E lembrando, sábado e domingo, sempre às 21h, live pós-rodada aqui no canal. Então, acabou a rodada, 21h, live aqui no canal, para a gente discutir aí tudo o que aconteceu nessa rodada aqui. E agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Vocês acham que os rebaixados já vão ser conhecidos nessa rodada? Ou vocês acham que essa briga pelas duas últimas vagas que ninguém quer vai se estender até a rodada final? E lá na parte de cima da tabela, quem você acha que pode já garantir a classificação nesta rodada? Você acha que o São José pode se garantir, o Volta Redonda, o Botafogo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!